Olá gente, hoje eu vou falar sobre a desengroçadeira da FixTech. Já lembrando que eu não sou patrocinado pela FixTech e apenas vou colocar esse vídeo porque quando eu comprei, quando foi para eu comprar esse desengrosso, eu não tive nenhuma referência, pesquisei e ninguém falou nada sobre ele. Ele tem 2.000 watts de potência e se você vê ele funcionando ele realmente entrega esses 2.000 watts. Além disso, ele tem uma prancha que você pode colocar de 33 centímetros de largura por 16 de altura. Já é uma grande vantagem também em relação às outras. Bem, vamos dar uma olhadinha aí no vídeo e no funcionamento para você conferir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto